Mitar, né, filho? Quem que não mita aqui? Só eu que mito? Eu duro que eu não consigo apostar. Ó, é ScarPix. Apostas on. Bora. Bora, apostinha. Tornizito, eu sou a favor desses eventos. Acho muito legal. Aposta em suas casas. Vende o Play 3, vende o Play 5 e faça apostas. Você vai ficar milionário. Brinks. O Marião, pra qualquer feito de de investigação pela Polícia Federal, o Marião não considera uma boa tacada de mestre, você vendeu o seu Play 5 e apostar no Tigrinho. Não é um bom negócio. Pegue dinheiro com a adiota, que é melhor. Brinks. Tudo, né? Faça o empréstimo com a adiota. O pessoal tá com pena de gastar? Aê, agora sim, mano. Agora temos uma aposta? Aê, agora sim, mano. Agora temos uma aposta? Superfluxo, isso é bom pra nós, hein? O Corvo vai entrar no segundo turno. Eu curto também, acho bem bacana. A única coisa que eu discordo é um tetracampeão mundial de boxe bateu em gente que nunca lutou e sai se achando maioral por causa disso. O bagulho, o todizito. O bang do popó e do bambam, que são monossilábicos, né? Popó, popó, bambam, popó e bambam, o bagulho deles foi que o bambam falou que arrebentaria a cara do popó em qualquer momento. Falou assim, é, esse popó aí, ó. É mal... Quem tem que zoar esse popó, rapaz? Eu peguei e eu arrebento ele. Tá ligado? Aí, mano, queria ver o streamer. Imagina, Gaulês versus Casey. Ah, contra o Gaulês, eu queria. A exposição que seria. Tá ligado? Eu posso apanhar muito. Aliás, eu deixaria ele bater em mim. Nossa, mano, eu apanhei o Gaulês, velho. E eu luto de Gaul, tá ligado? Então, eu levaria ele pro chão. Eu queria... Eu iria... Eu iria se fosse MMA. Que boxe eu não manjo, mas MMA eu... Sei lá, acho que eu daria umas pernadinhas. Esse popo, aí, como diriam a minha espécie. Popopó? Se souberem de uma jota, avisem na PM. Obrigado. Isso aí, Peter Kels. Fazendo a boa pra galera. Nunca brinquem com uma jilhota, mano. Ele é perigoso. Perigoso! Eu acho isso ruim, né? Bem ruim, aliás. E Rela? O que aconteceu com a Rela? Eu descartei ela? Ai, que beleza. Muito bom essa Rela, viu? Nossa! Não, mas... Isso aqui não adianta agora. É, não adianta isso, mano. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Não adianta ficar com um milhão de... É, de qualquer jeito ele já tá... O Sandman já tá aí, já, né? Então, foda-se. Só pra dar poder, só. Jubileu, Vizki! Quem puxou, Vizki? Magnético! 15 de... Por turno. 15 de poder por turno. Ó, vou meter um gigantesco aqui. Hela? Milhões para mim. Estão valentes? 12 com 5, 17. 17 Vai ganhar muito aqui agora Se tivesse vindo um dumzinho Eu perdi ainda Se tivesse vindo um dumzinho Eu perdi ainda Mamou muito Chegou o avatar Na Netflix Eu achei legal, cara Assistir, viu Os dois primeiros episódios Eu gostei Não é por nada não, mas eu gostei Ele vai jogar muito lá, né, mano Eu não vou, não Recua Perdeu um Viu tudo já, mano? Caraca, bicho Maratonou Essa temporada ela vai até onde Na série O Todd Vai até o O filme Que é lá onde Nas barreiras lá Da menina que entra na água E o cabelo dela sai de branco Dos peixinhos lá É isso? Exato Imaginei Que iria até lá O BO é O BO Agora é esperar a segunda temporada, né? E ver se vai ter a segunda temporada Quantos episódios são? Oito? Alguma coisa assim? Oito Nossa, mano Chutei muito forte agora Tomara que tenha Não Se fizer sucesso, mano Tudo depende da galera assistir ou não, mano Tudo depende da audiência Se o povo abraçar a causa Com certeza Eles vão Vão dar outro Espectro Patrono A grutinha Olha o podinho lá Brudão Brudão Meu Deus É deck de cérebro Deck de sebrelério Brun Acontece Você tem que fazer Fazer story Hoje, né, mano? Nossa, quanta notificação velho, eu fico maluco se o celular fica pitando do meu lado aqui, parece que tem alguém querendo falar comigo, tá ligado? 8 Não preciso de tudo isso não Vou fazer isso Vou fazer o gigantesco aqui do lado Vou puxar o visão pra cá já Long, long Ah, mas vai ser muito, isso aqui é muito asmate, mano Cadê meu É muito asmate, velho O que é o negócio de ovo? Onde que tem o negócio de ovo? O negócio de limpeza virou coisa de ovo, só tem ovo A loja de ovo É uma portinha assim, ó 30 ovos, 18 reais Eu te dou 20 reais, você vai lá Tá bom Olha o carro da rua passando o seu ovo Aponente snaps Aponente snaps E vai dar oddinho ali, será? Nossa, é chato esse deck, hein General Hurt Vi muita crítica falando sobre as atualizações Pô, achei normal Não foi nada fora do comum Tomara que tenha a segunda temporada O que que o povo tá reclamando da série, o... Tô desdito Você que tá por dentro aí das emoções O que que o povo tá reclamando, mano? Que eu achei mó bonita a série O Yang tá normalzinho Tem a Chiara, tem o... O menino lá, o Chico Lugues Bom dia, Marião Você tá sabendo do evento que inicia amanhã no Snap? Vi na Snapzone Mas não entendi muito bem O Guilherme Avelino Amanhã, a partir da 1h da tarde Vai começar os drops na Twitch Duas vezes em mamar Acho que... Achando que era mitar E ganhei Boa Se ganhar, tá bom O Guilherme, então o que acontece? Amanhã, a partir da 1h da tarde Os streamers que estiverem fazendo o stream De Marvel Snap Com a tag de Marvel Snap Você assistindo a live logada com sua conta do Marvel Snap Temos aqui um jeito de ver que é Exclamação drop Você vai vincular sua conta nesse site aqui, ó MarvelSnap.com.br TwitchDrops Você vai vincular sua conta da Twitch Com sua conta do Marvel Snap Aí, o que vai acontecer? Após você assistir 2 horas de live Você vai receber um presente Que são os amplificadores 4 horas de live Você vai receber 350 de créditos E 6 horas de live Você vai receber uma variante misteriosa Esse é o evento Vai de 27 de fevereiro A 5 de maio Uma semaninha Oi? Março 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 São 7 dias De evento Aí, o que faremos nós? Eu vou entrar em live normal amanhã Vou colocar na tag Live de pré-drop Esquenta pros drops Na hora que eu sair meio-dia Eu vou começar a rolar o overbun Aí vai ficar o overbun o dia inteiro Aí vocês ficam formando As recompensas aqui comigo Um dia de live é óbvio Sim, aí eu vou deixar Eu vou juntar duas lives junto Juntar duas lives junto Que dá 7 horas de live Aí essas 7 horas de live Eu vou deixar no rerun Vai ficar amanhã o dia inteiro A madrugada inteira Aí eu volto ao vivo Na quarta-feira Mas a live vai ficar online Pra vocês droparem os drops É... Tem nada, né? Estão falando Da atualização Do Yang Não foi boa O humor comprado Do desejo Foi nula Quase As discussões do filme Sobre o mundo espiritual Etc A religião em si Não foi profunda Ah Isso é mimimi do caramba Comentários da minha humilde opinião São rasas Porque você quer Comparar um desenho De 20 episódios e tal E querem um Tudo perfeito com 8 Pois é Se você se aprofunda muito Nessas questões É assim É uma faca de dois legumes Tá carente Comprar um hamster Tá carente Comprar um hamster Pois é Adota um gato Giló e beterraba Mano É assim Se a série é muito OP Só pancada Só focada na ação É porque é rasa Se a série Foca muito Na desenvoltura Da história É profunda É densa É porque é chata Se a série É muito É balanceada É porque não focou nisso É porque não focou naquilo Mano Não tem jeito Rapazes E garotas E calvos E calvas Não tem jeito De agradar todo mundo Mano Não tem jeito É impossível Sempre vai ter alguém reclamando Sempre a todo momento Tem alguém reclamando Mano Não tem jeito Minions Noitinho Você por aqui Seu querido Minions To me Pois é Exatamente O O Darin Beast O Darin Desculpe Nem Jesus Agradou todo mundo Mano Imagina nós Nozes Ih O ponente recuou Não sei porquê Isso foi OP demais É o RNG do Marião Então Sem Desculpe Descancela Vamos começar as apostas primeiro Paga Aposta Quem acertou o palpite em cheio Aposta Zone Esse combo aí Malandro Essa é a ideia do jogo Eu achei Eu achei ok O que eu achei estranho da série Para o desenho Olha lá o cara Já reclamando Foi ele voar Tá ligado Porque no desenho Ele não voa Que nem ele voa Na série Que ele sai Sai que nem um Mas se ele é um mestre do ar É mais que justo Ele sair voando Que ele voa mais Com aquele gravetinho Que ele plana Mas eu achei legal Achei Ó O primeiro episódio Eu achei muito legal Que não tem Tem a série do Avatar É mas não são Os azulizinhos É a lenda De Yang Tá ligado A lenda de Yang Uma coisa que eles fizeram Na série live action Que não tem no desenho É mostrar o antes Do Yang A história dele Por que que ele foi Ele saiu correndo Porque no desenho Mostra um flashback Um flashback Depois que ele vê O O Todo mundo do ar Que morreu lá Que ele chega no Templo do ar Mostra um flashback Que ele não queria Tá lá Mas nessa série live action Eles contaram antes Live mais 18 Que dá boi esse Tá melhor que o filme Ah eu achei legal Eu assisti dois episódios Que dá 50 minutos Por episódio Qualquer coisa Eu acho melhor que o filme É que o filme Tá ligado né mano É Bollywood né Bollywood Colocam os caras Mas Colocou Quem quer ser o milionário De Vilão lá E não é nada disso Olha o dentinho O Zuku É Colocou Quem quer ser o milionário De Zuku Aí não fica Muito O íntegro Integro Eu vou dar o Odin já? Não vou conseguir dar Rela Dar Rela com o que? É, Vision e Eu acho que eu vou dar Blob aqui, mano Porque esse deck, se eu não me engano Não tem Não tem Shang Já estamos no quinto turno já, né? Zuko É, o Zuko virou Virou indiano em vez de De japonês, tá ligado? Porque é uma É um universo Onde todos os personagens ali são Orientais, certo? Menos o povo do Gelo lá Ele dá um rotinho, que bonito Tem mais nada no deck? Dá rodinha aqui? Disparar mais dois De um bote? Porque o Blob não vai comer mais nada, né? Ah, Shang Tem Shang Filho da mãe, cara Tem Shang Que safadinho que você é Eu sou Ineberable Fala, Otávio Tudo bem com você, queridão? Mas puxou ainda o Ineberable Ah, é porque a Esmeralda tem que estar em jogo A Esmeralda do poder Que ela é um goi E tem Shang Vamos jogar uma de Galactão Galactão Vamos ver como tá esse Galactão aqui Rude Selene Wolverine Ravona Gringroblem Viper Shang Sentry Bugboglin Anihilus Aprimora o Blob Não tem o Não tem o Créditos aqui, ô Peter Tem 50 só de créditos Tá de 500 Apenas 500 As apostas estão on Cadê vocês apostando na vitória do Marião Ó o Angel Eu tenho Venomizado e tenho Shib Qual a carta que vem amanhã? Próxima Tô jogando de Junk Gala Angel Shib E o Shibizinho E Venomizado Pena que não vê jogo, né? Não vê jogo Vai ler um desanime? Vai ler um desanime? Bonito isso aqui, hein? Ó o Punisher, bebê Quase comprei ontem Esses 10k aí é pro Dunhip? Sim Ou um bundle que vale Que vale muito a pena, né? Eu já peguei dois hoje já, ó O Leader e o Nightcrawler 700 é muito baratinho Mano, tem baratinho Pega o Madruga Quem que é o Madruga? Ah, tu já pegou o do Madruga já, mano? O Leader Madruga? O Madruga? Vamos lá, de Galactão É o Noturno? A Mística chamou ele assim no filme Madruga? Viu esse jogo em terceira pessoa de ação, aventura, chamado Banishers Ghost of the New Eden? Não, mano Como que é o bagulho? Conta aí pra gente Malandro 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 Ravona, né? Ih, duas ravoninhas Puta, tirou meu Green Brawl Cheirei o Dark Rock dele Eu vi o Alanzoca jogando Ih, se é jogo do Alanzoca Então não dá pra nós não A Lanzoca já supri Supri toda a demanda do jogo, então Nossa Véi, que bagulho ruim, mano Tá Ah, não O Alanzoca já está suprindo toda a demanda do jogo Fica tranquilo Meteu-lhe um Shang No meu Sentry, mano Cusão, hein Vai vir pra cá, ó Tá desnapado já, né? Que lá você não ganha Não adianta Você não ganha lá Eu que revelo o primeiro Ele já Ele já zerou Pois é O Alanzoca Ele tem Pico de 20 mil espectadores É muita gente assistindo ele Aí as pessoas que se interessam pelo jogo Já estão até saturadas Já do jogo Não aguenta nem ver o jogo mais Opa, deixa eu esperar aqui Essa postinha Você viu que com o Galactão Eu jogo, né? Então vocês façam a favor De votar na vitória Três chaves pra arriscar O Corvos ou o Guarda pra amanhã Mano, eu acho que uma carta vai complementar a outra O meu parceiro O Corvos vai ser essencial pra próxima Tá ligado? Na outra Na hora que for levar o Lourenço É, na verdade Ficar lá não dá, né, meu amor? Você vai ficar a tarde inteira, né? Não, não é, o Tiago Eu entendi Eu tentei duas chaves abrir E a X23 Até agora sem sucesso Tô correndo pra tentar a terceira chave Você tem quantas chaves, mano? Ele é da mesma empresa que fez Vampyr Ah, tô ligado Esse Vampyr é legal Plague e outros bem bacana Com escolhas que mudam o final do jogo Putz, legal Putz, destruição Putz, destruição Essa é ruim pra nós Ó, isso aqui é bom Você joga o Green Goblin Ou o Buggy Boglin Ele bate e volta Eu já fiz isso Bate num pé e volta no outro Já fiz isso, rapaz Você acredita? Carnigo Ah, eu não vou jogar isso aqui não Porque não veio o Anihilus ainda Vai que o Anihilus não vem Ah, deu com o Mongar agora Boa Boa, queridão Justíssimo Puxa pra cá agora Aí Ah, no quinto turno não vai dar pra jogar ele Putz que pariu Ah, mas eu vou jogar o Green Jogo o Green Goblin aqui E seja o que Deus quiser Agora tenho nenhuma Tô indo atrás de conseguir uma Só tenho um deck completo Que é de destruição Mas falta X-23 Ô, Guilherme Se falta X-23, mano Só que a bota que ela tá no baú Aproveita Então não peguei a Não peguei a preferência Deu muito agora, hein Agora, Rabona, vem Meu nome é Tina Mas pode me chamar de Florentina Jungle for me? Florentina? Eu chamo você do jeito que você quiser Eu chamo você do jeito que você quiser Fique em paz Apostinhas on Olha a postinha Olha a postinha Ai, meu Deus do céu Esse chat é o melhor chat da Twitch mesmo Não é possível Não é possível, mano Não é possível Ah, ele bloqueia essa desgraça Nesse Contato do caracol Falhar Esse é o pica-pau antigo Ou o pica-pau novo Jungle for me? É o maldoso Ou é o bobinho De hoje em dia? Que antigamente O pica-pau Era brabo, hein? O pica-pau era Era o osso do bolosso Maldoso Maléfico Maléfico Opa Vamos lá Vou ver eles Kimplex Rock Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Ao nosso canal Espero que você se divirta Kimbler Rocks Ah, você é dono da Rocks? Kimbler Rocks Seja muito bem-vindo A gang do Calvão Espero que você se divirta De montão Muito obrigado Pela presença Ilustre E encantadora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Boa Gosto assim Como você está Kimbler Rocks Só alegria? Muito obrigado Pela sua presença Ilustre E encantadora Olha o Carnegão Ainda bem que veio agora Porque agora se vinha um Se vinha ali agora Um Venom O Venom Engrupe O poder do Do Zodíaco Do Cavaleiro do Zodíaco Ali Ele revela a primeira de novo Olha o Nirodão Ah, eu vou dar com o Nirod e tudo Que se exploda, mano Vai vir dois Na verdade vai vir só mais Só um, né Se ele não comer aqui Vai comer aí Mas tudo bem Os Nirod não vão Reduplicar aqui Os Nirodão dele Moiou Moiou o Nirod dele Eu não entendi o que ele queria fazer Ele não, mas Tá tudo bem Tá tudo ótimo Como que ganha? Com galactão Fita Maluco Tudo ótimo E por aí Aqui eu tô maravilhoso Estou fazendo live De um jogo que eu gosto Fazendo uma coisa que eu gosto Conversando com vocês Estão maravilhosos O que mais? Só falta Começar a receber pix Assim do nada Toma esse pix Aqui, Marião Toma esse pix Aqui, seu calvo Seu calvo cria do caralho Toma aqui, seu gordo maldito Toma aqui, seu Seu mendigo de tal Aí eu fico felizão Mas eu tô na pool 2 Esse jogo é free to play Não, pay to win É mana ou é mana? Kimberrox Mano Meu querido Então é o seguinte O jogo é Play É Calma O jogo É free to play Tá ligado? Free to play Você vai ganhar as cartas Normalmente Você tem as caixinhas Que você vai dropando Normalmente Tá ligado? Vai ficar tudo certinho Porém Se você quiser Acelerar o processo Que é um processo Você pode comprar as coisas Que vai te adiantar Tempo Então Você compra Na verdade Não é Obrigado a comprar Porém Vai te Adiantar um tempo Eu não posso fazer isso Agora Vai te adiantar um tempo Mas você consegue Jogar numa boa Sem gastar nada Tem muita gente aqui Que é tudo Free to play Mano Ai sacó Ai meu sacó Viu mano Valeu É nóis Tamo junto Olha o tocha Vai ser deck De De Phoenix Force Temos galactão Aqui já Podemos fazer isso Mas a gente A gente não tem A gente não tem A prioridade De revelação Agora temos Mas não teremos Mais Porque Vem um green roll Pra mim Vem o bug boggling Viper Ah Jogar uma Viper Aqui Já vai Resolver Já alguma Coisa E um Demon Aqui Também Vale a pena Comprar Esse Passe mensal De 50 reais Porém Bastante Recurso O jungle Vale a pena Mano Vale a pena Porque você Além de você Ganhar Uma Carta A carta Mensal Né A carta Que tá Todo mundo Querendo Ter Boa Temos a Revelação Manolo Ele vai Mover Esse tocha Humana Muito Aqui Né Mano Ele vai Mover Né Ele vai Mover Ele não vai Ficar com O bagulho No local Aqui Ele vai Puxar Pra cá Ou ele vai Puxar Pra cá Mas ele Literalmente Se paga Sim Mano É muito Gold Que você Pega Você pega Variante Você pega Gold Você pega Muito Recurso Passa do mês Que vem Já saiu As cartas Já mano Já tá Tudo lá No Snap.fun Ai E agora Velho São boas Ah Eu A pixel Eu achei Legal Mas vamos ver Juntos Vamos ver Que dá Aqui Vai Ah Ele não moveu É um filho Do mar Ele não moveu Cara Ele não Devia ter dado Um Shang Chola Nesse vagabundo Aqui Mas não dá Pra dar Shang Com o bug Mas tinha Ganhado Meio E canto A carta Do passo Do mês Que vem Vai ser Muito Meta Vamos ver Aqui Snap Ponto Fun Vamos ver Juntos Aqui Snap.fun World Ah Tá tendo O campeonato Já foi Já foi Aqui Spotlights A próxima É na próxima Semana Aliás Amanhã Amanhã Já vem Próxima Kimbre Rocks Seja muito Bem-vinda A gang Do Calvo Cria Muito obrigado Queridão Se inscreveu Com o Prime Valeu Por escorregar Esse Prime Maroto Muito obrigado Muito obrigado Por apoiar O nosso canal Você é fera Demais E virou Um Calvo Cria Da balada Mano Obrigado Não tanca mais AD agora Parabéns Você Você não tanca mais AD Parabéns 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 E tem uma imitação Do Silvio Santos Voltei Voltei Terminei de fazer Almoço Boa Nicolemos O que comeremos Hoje Nico Ó Então próxima Amanhã Próxima Beleza Próxima Modocão E Deikin Então aqui Se eu abrir Duas caixas Já vale a pena Para mim Já viu Tamo juntão Tamo juntão Queridão Curry Com maçã E batata frita É o Masterchef Então Nicolemos Quer fazer Inveja Para nós Então é isso Pixel Ó Teremos a Pixel No primeira semana Do Spotlight Com Mobius Quem não tem Mobius Ainda E Spider-Ram A Pixel Ela vai ser o que? Vai ser Tier Tier O que? Deixa eu traduzir aqui Mal e porcamente As cartas Ao revelar Ao revelar Embaralhe Os custos De todas as cartas Do seu baralho Que você Começar Começar Começarão Aí É traduzido Mal e porcamente Mesmo Permitir Quando você É feio Você precisa Saber duas Coisas Na vida Ser engraçado E cozinhar Eu sei Os dois Também Parabéns Para nós Nicolemos Somos calvos Obesos E Barbudos Pixel Pixel Ao revelar Embaralhe O custo Dos seus Das suas Cartas No deck Putz Vou ter Vou ter que Abrir As chaves Não tenho Nenhuma Das três Da próxima Nem Mudok Nem Taken Nem Taken Essas Quatro São do Pass Não Esse aqui É o Spotlight Esse aqui São dos Baús Rochos A carta Do passe Onde que Vem a Carta Do passe Aqui O Chat Onde que A gente Vem o Próximo Passe Pixel Vai Trocar As cartas As cartas De custo Vai ser Um Um Senhor Negativo Zoado Ele vai Deixar Baratas Coisas Caras E Caras As Coisas Baratas Bundles News 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 Não Eu não Sei Eu não Sei Onde é Próximo Não é Hulk Vermelho Procura Spotlight É onde a A gente Estava Aqui Viu All Spotlight A Pixel É Do A Pixel É Do Baú Não É De 5 A 12 Março Aí Aí Depois Tem A Monkey Bird O que Ela faz Mas Traduz Fih Para nós Deixa Estar Luzidinho Custa Um a Menos Para cada Carta Em jogo Que não Começou No seu Baralho É Já Vai Pro Junto Com Colecionador Isso Aqui Mas Não Vai Junto Com Loki Porque Ele Transforma Pássaro Mimo Monkey Bird É Pardal Ah Pardalzinha Podre Podre É Podre Essa Podcast Miss Marvel Menting É Menting Eu Não Tenho Aí Depois Seu Bala De Canhão Mova Uma Carta Inimiga Para Longe Daqui E Adicione Uma Pedra Onde Ela Estava Mano Que Essa É Legal Se Não Puder Mover Destrua Para Adicionar A Pedra Nossa Véio É Um Destruidor Kit Pride E Ghost Spider Mano Eu Preciso Muito De Ghost Spider Aí Tem War Machine Ao Revelar Até O Final Do Próximo Turno Nada Poderá Impedi-lo De Jogar Cartas Em Qualquer Lugar Aí O Bichão War Machine Com Ball Mais Absorvente Mais Grandmaster Deus O A Silk Eu Quero A Silk Aqui Eu Não Tenho Nenhuma Aqui Eu Posso Abrir O Baú De Olhos Fechados O Red Hook Quando Seu O 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 Interessante Isso Aqui War Machine Tempestade Professor X Meu Deus Agente Não Confirmado Aqui Ah Não Confirmado Red Hook O Red Hook Também Não É Confirmado Começa Em Um Mês É Porque Dá Outra Temporada Já Né Mano Ó Um Dois Três Quatro O Último Vai ser War Machine Aqui Já É Outra Temporada Viu Eu Não Vi A Carta Do Passe Carta Oh Meu Deus Carta Do Passe De Março Marvel Snappa Marvel Snappa Goodbye Não Mano Não quero Não quero Youtube Não Ah Está de Brincadeira Comigo Né Mano Só Só sites Duvidosos Também Meu Deus Do Céu Escreve Hope Summers No Goop Ela vai Aparecer Ai Que Medo Téu E aí E aí Esqueceu de pôr Marvel Snap também Hope Summers Depois de você jogar uma carta aqui Você ganha mais um de energia no próximo turno Ela vai te dar mais um de energia no próximo turno Se tu botar uma carta no lugar que ela está É interessante Essa é a carta do passe então Se jogar mais de uma carta Vai ser mais de um monte de energia Muito quebrada Todo turno se você jogar É, você coloca ali um Baby Shark Coloca o noturno E vai tirando e vai colocando o outro Põe e vai colocando o outro Aí é meu Iron Man aí agora Ô Marião, lembra do Rock'n'Roll Rising Com essa música? Não joguei, mano Eu não tinha Super Nintendo, mano Eu tinha Mega Drive Eu era Meguista Eu não era Super Nintendista Tá ligado, Ed? Eu jogava Super Nintendo só na casa de amigos Eu fui jogar esse jogo aí depois de velho Mas tinha no Mega Drive, pô Ah, então me fodi, então Não tive desculpa Não joguei, mano Era um lixo que só jogava Street Fighter e Mortal Kombat No Mega Drive E gostava de tirar um fight Com a molecada da rua Ele levava lá em casa Fala assim Vou jogar Mortal Kombat L.A. 2 Eu tinha o Mega Drive de 6 botão Era uma delícia de jogar Porque parecia que você tava no 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 fliperama, tá ligado? 6 botãozinha ali Agora não dá, né, Selene? Peguei na Spotlight 23 de Corvus Deu bom Bom, Dom Mafoso Enchantress Uh, Enchantress Você por aqui Aí, agora Agora dá pra nós dar um Selenona aqui, ó Uma Selenona Não, vamos colocar junto aqui Vamos pôr together A gente conseguiu um poder A gente conseguiu um poder aqui A Elsa Bloodstone Nossa, como ela bufa Kit Pride Meu Deus Ela é muito bufadora de Kit Pride Tchau, tchau E aí O que é isso? Não vou fazer isso não Ah, não fechou a porta? O que eu tô fazendo aqui? Jogando por ela O que eu tô fazendo aqui? Matando por ela Mano, que lixo Tudo começou com esse negócio de Central Park Eu não posso estar jogando de Galactus Que vença a porcaria de Central Park, mano É impossível Difícil pegar o 90? Tá difícil, Daring Beast Daring Daring Beast Daring Beast Tá difícil, mano Tá impossível, quase Porra, eu só queria ganhar Pedir muito Para as pessoas É pedir demais Helicópter, helicópter Toma aqui, então Receba esse presente É todo seu Deck de Dead é bom Com certeza Deck de destruição, né, mano Truque já manda o Goblin de 6 para ele Truque Oh, snap Eu vou tentar de novo Surfista Tóxico Pelo menos Pelo menos Os 90 Boa, mano In the end Ah, menino Não posso jogar você aí Ih, eu não posso jogar você aqui também Se tivesse ar menos Se tivesse ar menos Ah Ah Vou jogar uma Viperzone Tocar Selene para ele Ocupar espaço Oh, camartagem Dazzler Antman Meu Deus Só porcaria, hein Toma Selene Tome uma Selene Ai Senhor da Glória Eterna Viu, mano Só pula, né Aí Sim, eu gosto Não joga duas não, vai Aí, obrigado Só uma Boa, filho Sim Que tristeza Ok, ok Houve um Ai Que burro Dá zero pra ele Fijou Ok, ok Houve um equívoco Qual é o equívoco? Houve um equívoco aí Mano Eita porra Eu tinha tanta certeza No que eu tava fazendo Eu tinha tanta certeza No que eu tava fazendo Que eu esqueci dessa merda Nesse Taj Mahal aí, mano Caraca Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Hoje sim Mano Hoje sim Ai Que merda, mano Esse Goblin 3 3 É o que Eu tenho Probleminha Tadinho Rapaz Ai Cara, mano Ai Cara, mano Porra, bicho Pula Pula, mano Pula Você, mana Quais são as novidades incríveis? Temos um projeto maravilhoso aí De assistir filmes e séries com o chat Mas Vocês vão ter que ter Prime Porque eu vou fazer tudo certinho Pra não levar strike no nosso canal maravilhoso Falando nisso Chegamos Pode tocar a música aqui Do 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 helicopter Pera aí Vou tocar o helicopter aqui antes de acabar a live Que a gente chegou a 1800 seguidores Parabéns pra nós, mano Clipe Helicopter Eu tô passada Chocada Meu Deus Jesus Ai, eu tô jogando ainda, né? Ah, mas eu vou jogar aqui não Ah Não também Sai daí É aqui Aí, obrigado Oi, fi Joel O Tiririca Sanquei dois AD agora Não, não é esse não, mano Senhor amado Helicópter, mano Aqui Achei Paracopter Paracopter Do O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meus queridos e minhas queridas. É isso. Estamos com 1.800 calvos e calvas no nosso Brasil varonil. E Galacta. Temos na Galáxia também aí, calvos e calvas. Gostaria muito de agradecer a todos. Falar que estamos chegando a 2.000. E vai chegar, viu? Que amanhã começam os drops e os drops vão chegar muita gente aqui com a gente, mano. Fazendo essa live maravilhosa com vocês. Vocês dando esse apoio de todo dia que tá aqui trocando ideia comigo. Vou colocar essa música aqui pra acabar a live. Tamo juntão. que seria do Marião sem vocês nessa live maravilhosa. E tomaram um adezinho só pra ficar ligeiro só. Falar assim, ó. Não é pra mim? Toma esse ad aí pra você ficar ligado na emoção. Ai, senhor amado. Nem precisei se beber e não case. Mano, a gente vai assistir os filmes muito da hora, velho. Eu curto muito. Eu tô muito, 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 de verdade. Eu tô muito empolgado em assistir os bagulho com vocês. Mano, vai ser muito da hora, velho. Conversar sobre o que tá acontecendo. Vai ser muito louco, mano. Só que vocês tem que ter a porra do Prime, cacete. Então, arruma um Prime aí. Escorrega pro Marião. Escorrega pro Marião. O Primezão. E vamos ver juntos uma... Ou uma série ou um filme. Nossa, mano. A gente vai começar com Invencível. Vamos começar... Vamos começar com Invencível que eu não assisti a segunda temporada ainda. Então, se você não assistiu a primeira temporada, corre lá e assiste. Teremos uma semana de drop aí pra fazer essas lives maravilhosas, sensacionais de Marvel e Snap. E... Rerum. Vai tankar Rerum, sim. Vai tankar Rerum, sim. Porque você é meu brod. E é isso. Cansei. Suei. Não consigo o Prime porque minha conta está negativa. Puta que pariu o cabelo. Abre outro... Abre outra tweet. Outra conta. Põe no CPF da tia, do tio, do filho, da filha, da mulher, da esposa. E quando você estiver assistindo... Quando a gente estiver assistindo o filme, você loga com essa outra conta, mano. 30 dias de graça. Bora lá, filho. Não tem desculpa. Joga um Anihilus na conta. Aí passa o negativo pro próximo, né? Tá certo. Tanquei, tanquei. Tanquei a referência. É... Vamos fazer uma raidzinha aqui? Pra quem? Pra quem, mano? Pra quem nós faremos uma raidzinha? Não temos ninguém jogando? O que temos? Joguinho jogando? Opa! Vazou o áudio. Não, só o Marião, só. Só o Marião pra ser maluco desequilibrado jogar isso aqui durante o dia, né, mano? Vou falar pra vocês, gente. E vocês precisam dar... Vocês precisam dar mais valor no meu charalho. Porque sou eu o maluco. O único maluco desequilibrado que joga isso aqui de manhãzinha cedo todos os dias. Cadê? Cadê? O que que você tá jogando? Tíbia? Meu Deus do céu. Tíbia não dá, não, filho. Não dá pra tancar tíbia, não. The Walking Dead. Não. Ah! Eu pertei errado de novo. Rádio aleatória. Just chatting. One Push Man Word. Dead by Daylight. League of Legends. Nossa! Não precisava, né? Ah! Jader. Valorante. Escape for Tarkov. Aqui, ó. Vamos assistir o Tarkovinho. Tarkovinho é gostoso. Vamos tancar um Tarkovinho. Eu coloco o dinheiro lá na conta e ela come tudo. Parece o Blob. Boa, cabelo. Meus queridos. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham até aqui. Vamos lá tancar uma raidezinha com o brother aí da Stringholics. Chegando lá, mandem Ganky do Calvão pra vocês mostrarem a força que temos aqui. Que aqui é a live mais maravilhosa da Twison. E é isso. Certo, meus queridos? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Amanhã estaremos de volta às oito e meia da manhã. Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e... Fui! Ah, sabia! Fui, fui, já vim. Obrigado.